Música Galera, eu quero mostrar aqui para vocês Gente, eu quero mostrar aqui para vocês Esse animal aqui, tá certo? Esse animal aqui, gente Isso aqui, gente, é um camaleão É um camaleão, certo? É um camaleão E é mais uma fêmea É mais uma fêmea E ela está E ela está Pequeninha de idade Ela está Mais ou menos, acho que deve estar bem perto da cria Tá certo? Não tenho bem experiência não Mas aqui a gente pode ver que a barriguinha dela está bem cheinha aqui Ela está doidinha para pegar a gente E eu quero falar para vocês também É que nem eu falei naquele vídeo para vocês Que tem uma diferença Calma As unhas dela aqui, isso aqui é uma garra Tá certo? Posso aproximar mais? Não, mãe, é que eu posso tomar uma fruta aqui rapidinho Entendeu? Aqui, ó, gente Eu quero mostrar para vocês aqui Essas unhas dela aqui, ó É uma garra Onde ela agarra com essas unhas Para tirar da trabalho Tá certo? Para tirar da trabalho Que você tem que colocar bastante força Mesmo se você for tirar ela de algum canto E eu encontrei ela, gente Na estrada, assim, ó Entendeu? Aí eu peguei ela Eu quero falar para vocês Que eu peguei ela só para fazer o vídeo Tá certo? Eu peguei esse animal aqui, ó Só para fazer o vídeo E quando termina o vídeo Entendeu? Eu vou soltar ela ali Tá certo? Eu vou soltar Tá certo? E um detalhe que eu quero dizer para vocês, gente Que eu estou explicando a vocês Tá vendo? Quando isso aqui é um camaleão Né? É um camaleão Tá vendo? Ela está doidinha para... Ela quando você... Quando a pessoa se aproxima dela Eu quero dizer para você Que esse papo dela Ela enche esse papo assim, ó Enche o papo Esse papo... A parte do papo dela assim Fica bem cheio Entendeu? Porque é para fazer o medo Que é para você não se aproximar dela Que é para você ficar com medo dela Tá certo? Ou dela ou dele, né? No caso é dela Porque é uma fêmea, né? É uma fêmea Entendeu? Aí ela se incha todinha Tá vendo? Ela está doidinha para... Tá vendo, gente? E eu estou só sustentando ela aqui Para ela não ir embora Entendeu? E... Não, aqui Eu estou sustentando aqui na cauda, gente Que isso aqui é a cauda dela E aí eu quero falar para vocês, gente Que isso aqui é com essa cauda Ela dá lapada nas pessoas Tá certo? Se a pessoa se aproximar muito Bem perto dela Ela com essa cauda dela Tá certo? Ela chega... Ela tem uma chicotada, né? É, ela dá uma chicotada, é Dá uma chicotada mesmo Ela dá uma lapada Que chega a queima Tá certo? Ela dá uma lapada Que chega a queima Olha E aqui em cima dela Que nem eu sempre Eu explico para vocês Tem uma serra assim Em cima dela Está doidinha para me pegar Tá certo? E quando você se aproxima Muito dela O que é que acontece também? Ela abre Ela abre a boca dela Tá certo? Ela abre a boca Para pegar a pessoa Tá certo? Porque ela quer morder a pessoa Entendeu? Ela se aproxima para morder a pessoa Tá certo? Quando a pessoa pega Quando a pessoa vai pegar ela Ela se aproxima Assim que você se aproxima dela Entendeu? Porque quando ela me viu Ela deu uma carreira tão grande Tá certo gente? Ela deu uma carreira tão grande Que Ela se escondeu dentro Dentro de um Assim Dentro de um Um mato verde assim Grande Né? Aí ela ficou escondida Só que a cauda dela Gente Ficou lá de fora Aí eu digo Então vou devagarzinho Vou pegar a cauda dela A cauda dela como é bonita Tá certo? E ela realmente É É bastante valente Né? Ela assim Ela fica Ela se incha Para o lado da pessoa Assim né? Ela se incha assim Ela sobra a cabeça assim Ela se incha Esse papo dela Ó Tá vendo? Não fica só assim não Fica muito mais Fica muito mais inchado Fica aquele papo Bem inchado assim Eu quero dizer Gente Que tem pessoas Até que tem medo dela Tá certo? Tem gente que tem até medo De se aproximar dela Tá certo? Mas Eu quero dizer para vocês Gente Que é um animal muito lindo É Tá certo? E É É um camaleão Né? No caso é uma camaleoa Né? Que é uma fêmea Tem um camaleão E a camaleoa Que é a fêmea Né? Essa aqui é uma Uma camaleoa Né? Que é a fêmea Entendeu? Deve ser mais ou menos isso Né? A camaleoa Porque essa daqui é a fêmea Né? Entendeu? Porque tem a fêmea E o macho Essa daqui é a fêmea Tá certo? Você vai ver Ela fica toda espantada Tá vendo? Quando você se aproxima Uma aproxima dela com a mão Ela fica Ela fica agressiva Ela quer partir para cima da pessoa Porque a vontade dela é partir para cima da pessoa Para morder a pessoa Tá certo? E essas garras dela, gente Ó Dá mais Dá Ó É para dar cipuara com o rabo Né? Com ali aí É com o rabo não Com a cauda, tá gente? Desculpa eu ter falado errado Tá certo? Foi um susto É foi um susto aqui Eu falei até É ligeira É que ela é ligeira Para dar uma parda Para se soltar da minha mão Tá certo? Então, gente Eu estou Quando eu terminar aqui De fazer o vídeo aqui Eu vou colocar ela ali Para ela ir embora Tá certo? Para ela procurar Para ela procurar O lugar de mato Para Né? Para ter Os bebezinhos dela, gente Tá certo? Tem a cria dela em lugar Né? Em lugar de mato Onde ela Onde ela Fica Né? No lugar que ela Que ela No lar dela, né? Ela gosta gente De lugar Se ele mata assim Pé de espinho O ponto que ele tem Os pés de espinho Ali embaixo Ali Porque daqui Não dá para ver Né? E aí tu pode filmar Matheus Tudo em aqui Pode filmar essa área Todinha aqui Que é para mostrar A A Pessoa, né? Essa zona A gente Só Não fica aqui Embaixo Aqui Pode mostrar Todinho Aí Aqui Gente Aqui é uma estrada A gente está fazendo Aqui é uma estrada É um lugar Uma zona rural Tá certo? É um lugar Onde tem maver Mesmo Tem bastante mato Né? Onde vocês estão vendo Aí Tem pé de caju Tem bastante pé De Então É esse lugar Onde elas gostam Entendeu? Tanto o Teju Entendeu? E eu vou pegar o Teju Galera Também para mostrar Para vocês Também Tá certo? Eu vou pegar Qualquer dia Pegar não Porque assim Aí Caso você der Para eu pegar Tá vendo? Eu pego Se não der Eu vou mostrar Pelo menos Na foto Para vocês O Teju Porque o Teju Ele Assim que ver A pessoa Também Ele abre de carreira Corre mais Do que O Camaleão O Teju Ele engere mais Tá certo? Então Eu quero Falar isso Para vocês Eu quero mostrar Isso para vocês Tá vendo? Como é bonita Filma ela De frente De frente Ali Matheus Vão ali Para frente Ali E filma Mostrando De frente Para a galera Aqui Olha o nariz Dela Como é que é Ela tem Duas respirações Olha Olha Gente Vai lá No meu canal Até que eu me esqueci De Me esqueci De falar Mas agora Eu me lembro Porque tem momento Gente Se inscreve no meu canal Tá certo? Lá no YouTube É Maurício Pedro Lá no YouTube Deixa o like Para mim Que é muito importante Para o meu trabalho Tá certo? Para eu continuar Mostrando esse animal A vocês Tá certo? Ele O animal aqui Está bastante agressivo Eu vou até Soltar ele ali Daqui a pouco É porque dá trabalho Né galera Para sempre mostrar Mas assim que eu pego Galera Essa semana Eu também Eu vi uma preguiça Mas eu estava Sem nenhum aparelho Para filmar Se não Eu tinha filmado Para mostrar Para vocês também Tá certo? E eu quero falar Para vocês também Gente Além Você vai no canal Maurício Pedro Se inscreva no meu canal Maurício Pedro Compartilha com seus amigos Tá certo? Chama suas primas Para se inscrever No meu canal Seus primos Seus irmãos Tá certo? A galera toda Para se inscrever No meu canal Tá certo? E deixa o like Para mim Que eu falei Que é muito importante E eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero falar Para vocês galera Também Que pode escrever Comentário Tá certo? Pode falar Algum comentário Que vocês quiserem Galera Pode comentar aí Tá certo? No meus vídeos Entendeu? Qualquer um Do meus vídeos Vocês podem fazer O comentário É que eu quero saber Da opinião de vocês Entendeu? É muito importante Também para mim Para os meus vídeos Também Eu gosto Outras pessoas Gostam dos meus vídeos Já tem escrito Várias coisas Entendeu? Miologiano Tá certo? Então galera Você pode se inscrever Aí No comentário Tá certo? Pode se inscrever No comentário Deixa o comentário Para mim galera Tá certo? Se inscreve no meu canal Deixa o like Para mim E se inscreve Deixa o comentário Para mim Tá certo? Deixa o Tá certo? E adiciona Como é que chama Para sempre receber O Sininho É o É o sininho O sininho Que é para sempre Para a pessoa receber A notificação A notificação Pronto Deixa a notificação Para mim aí Galera Tá certo? Deixa a notificação Para mim aí Ativa o sininho Ativa o sininho Tá certo? Porque assim que eu fizer O sininho Galera Você vão Você vão Já Você já vai assistir Tá certo? Que é muito importante Para mim Tá certo? É muito importante Para mim O comentário Que as pessoas Se inscreve Tá certo? E quando você Ativa o sininho Você já vai receber O próximo vídeo Que eu fizer Você já vai receber Tá certo? Que é porque galera Assim toda semana Tem vídeo novo Eu quero até explicar Para vocês Toda semana Pode entrar no meu canal Galera Que toda semana Tem vídeo novo Tá certo? Eu não estou fazendo Todo dia Porque todo dia Galera Eu trabalho Tá certo? Mas se eu não Mas se eu não Trabalhasse galera Eu fazia Tá certo? Todo dia Mas como eu trabalho Aí eu não posso fazer Todo dia Tá certo? Mas toda semana Tem vídeo novo Pode ir Toda semana Tem um ou dois Mas toda semana Tem galera Tá certo? Vídeo novo Eu quero explicar Para vocês Olha como ela está braba Ela está braba que só Tá certo? É muito importante Galera Eu quero Eu quero falar Mais um pouco Aqui para vocês Tá certo? Olha como ela está Aqui Olha como ela está braba Essas garras dela Galera Que nem eu falei Pegar na pele Se pegar na pele Se pegar na pele De qualquer pessoa Entendeu? Se pegar na pele De qualquer pessoa Ou se corta na hora Entendeu? Corta na hora Eu quero Eu quero mostrar Para vocês Tá certo? E corta na hora Vem para cá Vem para cá Eu até Não mamar para cima Vem para cá Vem para cá Sabe o rei Isso aí Tá certo? Então Eu quero mostrar Eu quero mostrar Para vocês Que essas garras dela Olha como é As garras dela É só afiada A garra desse animal É afiada Tá certo? É igual galera Não é tão grande Que nem a da onça Entendeu? Eu não vou fazer Essa comparação Que não é tão grande Que nem a da onça Não vai ser que nem Tiringa Entendeu? É Não vou fazer Que nem Tiringa Tá certo? Mas eu quero dizer Para vocês Eu quero dizer Para vocês Gente Que é muito importante Tá certo? Quando você se aproximar Desse animal Se você souber Pegar ele Você pode Você pode pegar ele Que você não vai Se atingir Do nada Mas se você também Se você não souber pegar Eu quero falar Para vocês Que É É que não É que não Não vai pegar não Porque com essa calda Ela dá cada lapada Assim aqui Quando bate Chega queima Tá certo? Quando bate Chega queima Essa é uma É uma fêmea galera Tá certo? É uma fêmea Que nem eu já falei Para vocês E ela está E ela está bastante Para mim Ela está bastante Agressiva Ela está bastante Braba Tá certo? Então eu quero Falar para vocês Tá certo? Para aí galera Vai lá no meu canal Se inscreva Se inscreva no meu canal Deixa o like Para mim Que é muito importante Tá certo? Convida aí Primo, sobrinho Tio, vovó Vovô A galera toda aí Tá certo? Se inscreva no meu canal No canal do Maurício Pedro Tá certo? Se inscreva no meu canal Tá certo? E deixa o like Para mim Que é muito importante Para o meu trabalho Tá certo? E deixa o comentário Também Tá certo? Todo mundo galera Aí Quem vão assistir Deixa o comentário Para mim galera Que é muito importante Tá certo? Pode escrever o comentário Para mim Tá certo? Que é muito importante O meu trabalho Então galera Fui galera Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tchau Tchau.